Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aula de pilates no Reformer. Eu sou Denise Carceroni e esse é um vídeo da série 45+, do Portal Fica em Forma. Roda a vinheta! A aula de hoje vai ser de pilates no Reformer. Ela vai ter mais ou menos uns 20 minutos de duração e quase todos os exercícios são básicos. Eu recomendo que você vá pausando o vídeo, assista o exercício, veja a explicação e depois execute isso pelo menos nas primeiras vezes, tá? Antes de começar, eu queria pedir para você que ainda não é assinante do canal, para aproveitar para assinar agora, para ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. Vamos lá? Esse é um exercício básico, usado principalmente para aquecimento. Apoie os calcanhares na barra, pés paralelos na largura do quadril. Inspira, empurra a barra, expira para voltar. Existem algumas variações. Uma delas é essa, onde você apoia os calcanhares nas laterais, pé alinhado com os joelhos. E a respiração é igual, inspira para empurrar, expira para voltar. Aqui você pode usar 3 a 4 molas. Pés paralelos, na largura do quadril, apoia o metatarso, a parte ali da frente mais gordinha do pé. E repete o movimento. Você pode estender os joelhos um pouquinho mais do que eu estou fazendo. Trava lá em cima, inspira. Na expiração, deixa os calcanhares irem lá para baixo da barra, alongando a região da panturrilha. Agora a gente vai combinar os dois movimentos. Você pode repetir umas 6 vezes. Continuando na mesma posição, flexiona um joelho, estende o outro, como se você estivesse correndo. E volta devagar. Deixa os pés paralelos. Quadril e joelhos a 90 graus. Eleva o seu tronco e segura. Respira normalmente. Tenta ficar nessa posição pelo menos uns 20 segundos. Deitado, pernas na posição da cadeirinha, quadris e joelhos a 90 graus. Segura as alças, dá a direção do seu ombro e inspira. Na expiração, abaixa os braços na lateral. Esse é para começar o aquecimento, né? Para fazer os círculos de braço. Afaixa os braços, na direção dos ombros e vai fechar na lateral do corpo. Aqui eu estou usando uma mola forte. E agora, os círculos de braço. Inspira na hora que sobe e expira na hora que gira. Eu estou usando as alças de pé para segurar, mas você, se preferir, pode trocar pelas manoplas. Inverte o movimento. E agora, a gente vai fazer uma combinação. Enquanto um braço desce, o outro fecha. Inspira quando eles abrem. Expira quando eles fecham. Volta devagar, apoia os pés na barra e prepara para fazer abdominal. É o criss-cross. Enquanto uma perna estende, a outra flexiona. Ombros e cabeça fora da base. Abraça o joelho. Agora, a gente vai colocar as alças nos pés. Apoia o pé na barra, empurra. Coloca a alça no pé, sustenta, para poder colocar outra alça. Faz isso com bastante cuidado, para não se machucar. E vamos fazer o círculo de pernas. Primeiro, um exercício para aquecer. Para elevar as pernas, sem tirar o quadril da base. Na expiração, descer. Se você conseguir, sem arquear a coluna, pode descer um pouquinho mais do que eu estou fazendo. E agora, os círculos. Inspira, sobe. Expira, faz o círculo. Inspira, sobe. Expira, faz o círculo. A posição do pé está virada para fora, na primeira posição do balé. E agora, inverte o movimento. Aqui, continua valendo, né? Se você não arquear as costas, pode descer um pouquinho mais as pernas do que eu estou fazendo. E agora, um exercício complementar. De coordenação, enquanto uma perna flexiona, a outra estende. E na hora de descer, as duas estendidas. Nesse exercício, você vai rolar para trás, sem tirar o quadril. Flexiona os joelhos. Vai afastar uma perna, afastar a outra. Só os joelhos é que mexem. E depois, empurrar as duas pernas lá para frente. O desafio aqui é, depois que você flexiona os joelhos, enquanto está fazendo essa extensão, é não permitir que o carrinho se mexa. É ter o controle. Aqui, eu continuo usando duas molas fortes, né? Mas, para ficar mais desafiador, mais difícil, você pode deixar mais leve. Vamos fazer agora a vela curta. Vai enrolando o seu corpo. E depois, sobe o quadril. Vem enrolando o corpo, né? Volta desenrolando, encostando vértebra por vértebra no carrinho. E desce. Vamos repetir, vem enrolando. Agora, eu fiz a vela longa. Repara que nessa, eu não flexiono os joelhos, né? Ela é mais difícil. Volta vértebra por vértebra. Observa que o carrinho só mexe na hora que eu vou voltar as pernas para baixo. A vela longa de novo. Leva lá para cima. O carrinho não mexe até o quadril encostar. E desce a perna. Inspira parado e expira no movimento. Aqui também, quanto mais leve forem as molas, mais desafiador, mais difícil o exercício. Na primeira execução, eu fiz a vela curta, né? Com os joelhos flexionados. E depois, a vela longa. Joelhos estendidos. Cuidado na hora de retirar as alças. Apoie um pé para poder tirar a alça. Joelhos alinhados com os tornozelos. Braços afastados na largura dos ombros. Inspira. Na expiração, empurra o carrinho lá para trás. Mantenha o quadril baixo, né? Fazendo aí uma posição de prancha, conforme vai empurrando. Para lá atrás. E agora, é só o quadril que vai movimentar. Para frente e para trás. E agora, a gente vai combinar os dois. Empurra lá para trás. Corpo retinho. Fixiono o quadril. Levo lá para trás. E retorno à posição inicial. Agora, a prancha. Esse é um exercício já de nível intermediário. Então, você pode fazer de joelhos, se não conseguir. Apoie os calcanhares no apoio de ombros. Empurra lá para trás. E fica. Repara aí na tremedeira, né? Mantenha o abdômen contraído o tempo inteiro. E não prende a respiração. Tenta ficar uns 20, 30 segundos. Para um exercício para bíceps, vai sentar ao contrário, né? Passa as pernas ali entre as ombreiras. Estende o braço lá na frente. Mantenha os cotovelos quase alinhados com os ombros. E só o cotovelo que mexe. Inspira. Na expiração, puxa. Nesse próximo exercício, a gente vai rolar para trás. Então, começa com a coluna reta. Rola lá para trás. Contraindo o abdômen. E retorna na posição inicial. Presta atenção. No movimento das tuas vértebras. Elas vão se movimentar como se fosse, assim, um colar de pérolas. Faz uma bolinha com as costas. Torce o corpo para o lado. E afasta o braço. Vira para o outro. E afasta. Para no meio. E senta de novo. Inspira. Na expiração, desce. Inspira parado. Expira. Expira, afasta o braço. Inspira. Expira, afasta o braço. Volta no meio. E senta devagar. A Indica. Me e Americano. A Indica. E aí A Indica. E aí Amém. De joelhos, quase encostados ali no apoio dos ombros, abdômen contraído, inspira, empurra os braços para trás. Inspira, volta, expira, empurra o braço. Quando você empurrar o braço, a cabeça vai virar para a lateral, vai alternando as laterais. Cuidado para não cair lá na frente do reformer, tá? O próximo exercício é o exercício do gato e do cavalo. Vai ficar na posição de quatro apoios. Deixa os pés relaxados, tá? Eu tenho um problema no dedo, por isso que eu não posso deixar meu pé relaxado, porque dói. Mas os pés ficam relaxados. Inspira, na expiração faz uma bolinha, como se fosse um gato espreguiçando. Inspira, na expiração, relaxa, solta o quadril, fecha as escápulas como se fosse um cavalo selado. Olha essa posição do gato. E essa é a posição do cavalo. Tenta movimentar não só a coluna, como as escápulas também. Agora a sereia. Vai sentar com uma perna alinhada com a lateral aí do carrinho. E a outra lá para trás, alinhada com os encostos de ombro. Mão na direção do seu ombro. E inspira, na expiração, curva o seu corpo para a lateral, fazendo um C. Aqui o maior desafio é não desencostar o quadril do carrinho. Vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Observa, ó, que o meu pé encaixa ali no apoio de ombro. Vai tentar manter, enquanto faz o movimento, o quadril o mais apoiado possível. Se conseguir, com os isquios, né, dos dois lados apoiados no carrinho. Inspira, na expiração, empurra. Para finalizar, a gente vai alongar a perna. Observa que eu coloquei duas molas, são duas molas pesadas. Joelho da perna que está no chão, alinhado com a barra. O joelho que está apoiado no carrinho, alinhado com o tornozelo. Empurra lá para trás e fica. Observa que o joelho da frente, ele está alinhado também com o tornozelo que está apoiado no chão. Sustenta a posição por uns 20 segundos. Segundos, volta devagar e troca de lado. Então, ó, joelhos alinhados com os tornozelos. Empurra o carrinho e fica. Presta atenção para não virar o quadril. Se você empurrar demais o carrinho lá para trás, o seu quadril vai desalinhar. Então, a crista e a ilíaca, os ossinhos aqui na frente do quadril, eles têm que ficar virados para a barra. E volta devagar. E aí, conseguiu fazer? Teve alguma dificuldade? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder. Se curtiu o vídeo, deixa um like aí embaixo que isso ajuda no crescimento do canal. E se ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever agora para ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. Um abraço e até a próxima!